Positivo, tipo, eu fui melhor, né, essa foi a minha melhor campanha, mas se eu entro no Mundial, eu entro pra medalhar, eu entro pra ganhar. Claro que eu acho que eu fiz boas lutas, mas mesmo assim eu perdi, acho que eu perdi foi, não vou dizer que é de bobeira, que eu não gosto de tirar mérito de adversário nenhum, mas são lutas que dava pra ganhar, isso me incomoda mais, então não sei se eu vejo como positivo ou negativo, na verdade.